Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham, aprovados. Presidente, uma dúvida aqui, porque aqui nós estamos orientando e gostaríamos de saber se vai permanecer o efeito administrativo, porque aí a gente vai fazer obstrução, mas se não mantiver o efeito administrativo, a gente retira a obstrução nessa matéria, isso que eu queria entender. Retira os destaques. Destaques tudo. Menos o... Não, peraí. Avalia direitinho. Eu sinto a sua proposta muito boa. Eu recebo com muito boa vontade. Presidente, além de retirar os destaques que estavam... Vê aí, por favor. Estão prejudicadas a proposição inicial e as emendas ressalvadas dos destaques. Vamos ver, o que vocês querem? Eu topo. Dependendo. 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 Obrigado.